Durante a minha pesquisa pra produzir aquele vídeo supimpa contando a história completa do Mortal Kombat 1 Que eu tô ligado que você tá me cobrando já nos comentários aí de todos os vídeos, pois é, ele vai sair Mas como eu consegui muitas informações sobre vários personagens isoladamente Eu pensei em soltar vídeos como esse aqui, que são vídeos isolados contando curiosidades e partes da história dos personagens Que não são contadas dentro do modo história E isso quer dizer o que? Que esse vídeo aqui tá recheado de conteúdo, recheado de informação, certo? Então faz o seguinte, se você curtir esse tipo de vídeo, que é o primeiro que eu tô soltando nos personagens Deixa o seu like, porque se eu ver que tem muito like, com certeza eu vou trazer mais, né? E deixa o seu comentário aqui dando o seu feedback, se você curtiu e qual personagem que você quer que eu faça vídeos como esse Beleza? Eu tô de olho nos comentários Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Max Viana Me segue nas redes sociais, MaxVianaYT E agora sim, vamos pro videozão, porque tem uma porrada de curiosidade e informações sobre o Barakinha Cabeça de Rolonga Afinal, quem é o Baraka agora no Mortal Kombat 1? Aí no canal você vai encontrar já um vídeo com a história do Baraka, antes, né? Até o Mortal Kombat 11 E na linha do tempo anterior, a gente sabe que ele era de uma raça chamada Tarkatan Eles viviam ali como nômades Sempre indo buscar comida e sobrevivência e tal O Baraka também serviu muito tempo no exército do até então Imperador Shao Kahn Mas agora não é mais assim, né? Tarkatan não é uma raça que existe nessa linha do tempo do Liu Kang Mas a princípio, quem é esse Baraka antes de toda a confusão do Mortal Kombat 1? Pra gente começar a falar isso, o Cabeça de Rolonga, ele era um comerciante muito rico Conhecido na Exoterra como Tribuno do Alvorecer E era também um pai de família Então era um comerciante, um tribuno e um pai de família O que ninguém sabe sobre esse Baraka aí É que ele tem um irmão, né? Ou ele tinha um irmão, melhor dizendo Que se chamava Termacus Isso é dito num diálogo Quando você coloca dois Barakas pra se enfrentar O Baraka, ele encontra esse irmão dele, Termacus Acabou também se infectando com o Tarkat Mas a gente fala um pouco mais sobre isso Eu acabei de falar que ele era um tribuno E ele ficou conhecido, muito legal esse do Tiret Ele ficou conhecido como um tribuno e tal Porque ele fazia parte de uma parada chamada assim Legião do Alvorecer E o que é essa Legião do Alvorecer? É uma espécie de exército de elite Eles eram respeitados e admirados na Exoterra Pelas conquistas que eles tiveram Inclusive até o próprio exército do Shao Kahn O Reiko cita isso, né? Que esse exército do Alvorecer Roubavam todas as glórias do exército da Imperatriz E o Baraka, ele servia esse exército E ele era muito respeitado dentro desse exército Ele era muito famoso, muito respeitado dentro da Exoterra Tudo aconteceu O lema dessa Legião do Alvorecer Era o seguinte, ó Lutar Na verdade sim, perdão Era sempre lutar Sem se queixar Até morrer Ou seja, o negócio dos caras é lutar, lutar, lutar Sem reclamar e vamos vencer Foi assim que eles conseguiram muitas coisas, né? Até que tudo mudou na vida do Baraka Ele que era milionário, um comerciante muito rico Respeitado como um tribuno, né? Que fazia parte do Legião do Alvorecer E também um pai de família Acabou se infectando com o Tarkat Que agora não é mais uma raça dos Tarkatas Tarkat é uma doença, né? E o que é essa doença? Agora, as pessoas que se infectam com o Tarkat Elas ficam com uma aparência monstruosa, né? De pouco em pouco Ela vai mudando a aparência E aí eles vão perdendo a sanidade E acabam que Ficam cada vez mais consumidos, né? Pela doença E tendo comportamentos até de canibal, né? Comportamentos primitivos Só se alimentar e mais nada O Tarkat também, ele afeta muito o sistema nervoso Então você fica muito nervoso E quanto mais nervoso você fica Mais o Tarkat consome você, né? Uma curiosidade que ninguém sabe também sobre o Tarkat É dito também em alguns diálogos É que depois de ser infectado A doença começa a apresentar os sintomas Depois de 28 dias, né? Então demora um tempinho ali Pra você começar a sentir os sintomas do Tarkat Ou seja, se tivesse um tratamento Teria como correr com esse tratamento Teria 28 dias ali pra conseguir tratar, né? Quanto tempo faz, então, que o Baraka Ele tá infectado? Porque ele já tá totalmente consumido pelo Tarkat Mas não perdeu a sanidade E eu vou até falar um pouco Sobre o porquê que o Baraka não perdeu a sanidade Ele fala pra Tanya num diálogo Que, infelizmente, o Baraka já perdeu até as contas De quantos anos fazem que ele tá infectado Então, assim, faz muitos e muitos anos Que o Tarkat tá infectado, né? Então, assim, já que é uma doença E começou a infectar muitas pessoas Uma doença contagiosa, né? O que será que aconteceu quando o Tarkat surgiu? Qual foi a posição... É, o posicionamento do governo Que até então era o governo da Sindel Ficou por milênios aí na Exoterra Olha que brutalidade legal, né, cara? É... Bom, o que a Sindel fez pra conter o Tarkat, né? E não se espalhar por toda a Exoterra E todo mundo acabar sendo infectado? Ela isolou os infectados por Tarkat Pegou os infectados, colocou numa colônia E aí tentou conter ali as pessoas infectadas, né? E quando a bagunça ficou degeneralizada Lá, aquela colônia era uma zona cheia de Tarkat Que, né, estavam ali muito doidos por causa da doença Até que o Baraka, né? Que ficou infectado e tal Chegou lá E ele ainda tinha um pouco de consciência, né? Acho que chegou lá ainda recém, né? Infectado E botou uma ordem na casa Conseguiu comandar os Tarkatans E conseguiu botar ali Organizar mesmo que minimamente ali A colônia dos Tarkatans Isso aí já mostrou uma liderança Até porque ele era um líder, né? Daquele exército de elite da Exoterra Então faz sentido, né? Talvez pela força ele conseguiu Não sei como ele conseguiu Isso não é contado Mas ele conseguiu virar um líder da colônia E organizou um pouco mais ali as coisas, né? O interessante é que não é só humanos Que são infectados com o Tarkat, tá? São todos os seres Todas as raças da Exoterra São infectados com o Tarkat Inclusive, o Baraka até fala com o Reptile Que tem exaterranos, né? A pessoa da raça do Reptile lá Infectados na colônia Então, né? Todo mundo ali está suscetivo Não tem nenhuma raça imune ao Tarkat Isso é muito interessante, né? E aí é o seguinte, cara Quando o Baraka era rico, né? Um comerciante muito bem sucedido Na Exoterra tinha muitos bens Era um pai de família e tudo mais, né? Mas quando o Baraka foi infectado A Sindel, além de levar ele para a colônia Também pegou todos os bens Que o Baraka tinha É, cara Ah, mas deixou a família toda desamparada? Calma que eu vou chegar lá, cara Existe uma parte boa no Tarkat? Se eu falar para você que existe Você acredita? A gente sabe que os Vaeternianos A raça da Netara São os Vampiros Eles querem o quê? Eles querem buscar gente na Exoterra Para eles se alimentarem, né? E o sangue infectado com Tarkat Os Vaeternianos não gostam Então, quem está infectado com Tarkat Pelo menos não vai ser ali devorado Ou é vítima dos Vaeternianos Os Vampiros Inclusive, o Baraka diz para a Netara Que a galera da Exoterra Odeia mais ainda os Vaeternianos Do que os Tarkatâneos Os Tarkatâneos A gente sabe que eles são repudiados ao máximo Mas pior do que os Tarkatâneos São Vaeternianos Isso faz sentido Porque os Tarkatâneos Eles estão ali infectados, né? Já os Vaeternianos estão ali Para querer se alimentar da galera, né? Então, realmente Os Vampirinos não são queridos não, né, mano? E uma coisa interessante, né? É que, infelizmente O Baraka fala em alguns diálogos Que a família dele Também foi toda infectada com o Tarkat E só ele está vivo hoje, né? Todo mundo já foi para o Beleléu O Baraka continua vivo aí Isso por quê? Por causa da cura, né, cara? Existe uma cura? O Shang Tsung A gente viu até no modo histórico Que o Shang Tsung Ele consegue Conter os sintomas, né? Não deixa a doença avançar E o Baraka estava sendo usado ali Como laboratório para o Shang Tsung Ele arrancava alguma coisa da medula do Baraka Enfim Ou às vezes injetava alguma coisa nele Talvez por isso o Baraka ainda não tenha perdido a consciência, né? E por causa disso Que ele tenha conseguido sobreviver Ele estava talvez sendo uma cobaia Para a Milena, né? E a Milena, a gente viu Que com a Milena O Shang Tsung conseguiu realmente conter O avanço da doença, né? E inclusive o Ren Diz, né? Descubará aqui um diálogo Que ele acredita que é imune Ao Tarkat Porque as águas dele purificam Então as águas do Ren seriam a cura Para o Tarkat? Ou as águas do Ren Só purificam o sangue dele mesmo, né? É uma possibilidade aí, né? E o interessante A gente vai ver agora no final do Baraka Que depois que Deu toda a treta Na história aí A Milena assumiu o trono E como ela é infectada por Tarkat Ela teve um pouco mais de empatia Com a galera Do Baraka E começou ali Dar condições dignas, né? Porque a Sindel Não tinha empatia nenhuma Pelos Tarkat Pelos infectados Mas a Milena Começou a ter um pouquinho mais de empatia E a vida começou a melhorar Bom, esse aqui é um videozinho Focado no Baraka Na história do Baraka Enquanto eu tô produzindo A história completa do Mortal Kombat Eu espero que você tenha gostado E dá o feedback aí Que eu posso produzir Vídeos de outros personagens Qual personagem você quer saber A história da Mika 1? Comenta aí E agora eu deixo você Com o final do Baraka Embora com outro regime Todo o resto era igual Meu povo ainda sofria em silêncio Ignorado pelo restante da Exoterra Porém, eu sabia o segredo da Imperatriz Milena Ela também contraíra a Tarkat Se alguém me ajudaria Essa pessoa seria ela Mas como ter uma audiência? Saizoth O novo emissário que a Imperatriz enviou aos Aterranos Pedi que nos apresentasse Apesar do grande risco Ele aceitou Felizmente a Imperatriz estava disposta a se encontrar comigo Melhor ainda Melhor ainda Ela visitaria a Colônia Ela mal acreditou Quando viu como vivíamos Ela agiu rapidamente Para nos enviar cuidados e suporte Graças à Imperatriz e a Saizoth Nós Tarkatênios Não somos mais párias Até que nossa doença seja curada É o que temos Ainda não somos mais péssimos 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 Ainda não somos péssimos